Estão preparados para o vídeo mais fofo deste canal? Eu vou só mostrar coisa fofa no vídeo de hoje, mas o vídeo mais fofo não vai ser esse, vai ser o do parto, que eu tenho certeza que vocês vão achar muito fofinho. Vão chorar. Vão chorar, ser emocional. O William tá aqui comigo, ó. Vou dar tua mãozinha. Oi. O William tá aqui pra reagir também aos presentes do bebê. Esses aqui são os primeiros presentes. Eu já quero agradecer de coração quem mandou, porque não sabemos se é menino ou menina, não sabemos nada. E ele tem algumas semanas aqui na minha barriga e já tá recebendo muito amor, muito carinho, muita mensagem também. Tô amando demais, de verdade. Inclusive, vou deixar aqui na tela, ó, a minha caixa postal. Pra quem quiser mandar mimos e tal, tá aí a minha caixa postal, tá bom? Porque eu não respondo todo mundo no direct, aí eles pedem a caixa postal no direct e eu não vejo, entendeu? Então por isso que já tá aqui, tá bom? Então já chega no like aí nesse vídeo, se inscreve nesse canal. O like você vai deixar simplesmente porque você vai ver esse tênis. Olha que coisa fofa. Dá Nike ainda. Gente, olha o tamanho, não, olha o tamanho, o tamanho desse tênis. Olha isso, o micro tênis. Olha esse aqui, já imaginou, amor? Ele não é vestido. Meu Deus do céu. Ele é neutrinho, olha que coisa mais linda. É, só que assim, eu posso ter errado, mas esse tênis aí não é pra recém-nascido não. Não, não é pra recém-nascido. É meio grande esse tênis aí. Não, mas eu acho que quando estiver andando já usa já esse tênis aqui, ó. Talvez tipo uns oito meses, nove meses. Oito meses já deve estar usando, né? Não sei, deixa eu ver. Esse aqui é o tênis do teu irmão, da tua irmã Chanel. Esse tênis aqui o nenê ganhou da tia Sara. Tem alguns presentes que foram de amigos, conhecidos, parentes. E teve alguns que foram de lojas que mandaram também. Vou mostrar tudo pra vocês. Muito fofinho esse tênis. Vou guardar tudo depois. Este presente aqui. Ai, esse presente aqui, deixa eu abrir pra vocês. Eu já abri tudo porque... Se eu já sancelava pra ver meu presente, a gente quer enviar presente pra criança. Olha que coisa mais linda. Olha isso, gente. Nossa, que fofinha. Que coisa fofa. Olha as orelhinhas. Olha isso. Que coisa mais linda. Um tip top, beijinho. É um bodyzinho, né? É, um bodyzinho tip top. Um bodyzinho. Olha que coisa mais fofa. Esse aqui, o nenê ganhou do pessoal do pet, da Lari. Ele ganhou. Olha que coisa fofa. Nossa amiga Lari, o Gabi. Muito fofo, né? Gente, é que eu não tô muito acostumada a fazer recebidos. É muito estranho pra mim gravar esse tipo de vídeo sentadinha. Ainda mais eu que tô de repouso. Eu tô acostumada a gravar vídeo andando e tal, falando. É muito esquisito pra mim gravar vídeo sentada. Mas por enquanto que eu estou de repouso é os vídeos que eu tô gravando. Esse aqui, o neném ganhou de uma outra titia também. O pessoal da ótica Bela Visão. Olha que fofo. A Ana e o Rafa. E também... Eu não tenho maturidade com casaco. Nossa, era isso. Gente, essa criança tem casaco. Vocês não tem noção que essa criança tem casaco. Olha isso. Meu Deus, gente. Sério. Tem casaco com calça ainda. Olha o tamanho dessa calça. Amor, dá pra acreditar que o neném vai usar esse tamanho assim. Olha que ele vai nascer pequenininho assim. Gente, olha isso. Que coisa mais linda. Sério. Eu piro com roupa de criança. Sabia que eu gostava de assistir esses vídeos até sem estar grávida. Eu amava ter recebido dos outros. Amava. Esse aqui, olha que coisa mais linda. Nossa, que caixa bonita. Eu adoro a embalagem. Esse aqui, o neném ganhou da loja Nina Niné. Olha que coisa mais fofa. Calma que bagunçou um pouquinho. Porque eu já abri, né? Vocês sabem que eu sou ansiosa. Mas olha isso, gente. O tamanho dessa criatura. Olha isso. Vermelho. Olha que coisa linda. Olha o tamanho da calça. Imagina essa calça com uma fralda. Fica bundudo. Eu não vou ter maturidade. Eu acho lindo criança de amarelo. Eu acho muito lindo bebê de amarelo. Olha que coisa mais linda esse amarelinho. É tudo do mesmo tamanho. É tudo RN. Tem o branquinho básico também, ó. Gente, eu acho que o branquinho é menor. RN. Olha que coisa fofa. Gente, é muito pequenininho. Olha que coisa mais linda. É doido, né? Pensar com a criança nossa assim pequenininha. Não, olha que tamanho. Que engraçado. Porque a bunda daí fica bem gostosinha assim, sabe? Fica grandinha. Fica muito fofo. Eu acho muito fofo. Olha aqui. Esse aqui de estampa de dinossauro. A calça. E o bode. Olha que coisa linda. Muito obrigada, Nina Nenê. Inclusive, tem até que eles mandaram isso aqui, ó. Que é uma embalagem. Tá vendo? Pra achar revelação, ó. Uma embalagem pra achar revelação. Bem legal. Achei bem legal essa ideia pra dar de presente. Que daí você coloca aqui dentro um bodezinho neutro. Olha só. Gente, aqui assim, eu já abri tudo, tá? Já tá tudo bagunçado. Já tá tudo bagunçado. Mas olha que coisa fofa. Tava bem bonito, tá? Eles mandaram bem lindo. Mas olha que coisa fofa. Tem até adesivinho, ó, pra colar. Ai, sério. Desculpa, pessoal, mas eu não tenho maturidade. Eu não tenho maturidade pra ver roupa de criança. Inclusive, já comenta aqui embaixo, hashtag Morgana compra as primeiras roupinhas do bebê. Que daí eu vou levar vocês junto comigo pra comprar as primeiras roupas do bebê. Porque até agora eu não comprei nada. O Nenê não tem nada, tá? Só tem um sapatinho que eu comprei pra revelar. Mas não tem mais nada. Esse presentinho aqui o Nenê ganhou da tia Grazi, que é minha manicure. Olha isso. Ela deu M, é bom, porque daí usa um pouquinho depois, assim. Quando ele tiver mais ou menos 3 meses, já consigo usar esse bodyzinho assim, ó. Eu sou do amor. Amo a vovó, amo o vovô, amo o papai, amo a mamãe, amo a titi. Ai, gente. Olha isso aqui que ela mandou, que coisa mais linda. Vocês vão ver, ó. Abre a caixinha. E temos nada mais, nada menos do que... Luvas. Nenê tem luvas. Dizem que é bom pra usar quando o Nenê é bem pequenininho, porque eles nascem com a unha muito grande, né? E daí eles ficam arranhando o rosto, sabe? Daí é bom colocar uva. Temos sapatinhos. Olha os sapatos dessa criança, gente. Tamanho dos sapatos dessa criança. Ai, olha. Isso aqui dá pra usar com aquele body amarelo que eu ganhei. Já dá pra gente fazer um conjunto aqui, ó. É, combinou. Né? Dá pra usar com o bodyzinho. Já dá pra fazer. Ou o branquinho. Acho que o branquinho vai ficar melhor. E a toquinha. Ela pareceu uma gema de ovo, toda amarela. Parece uma gema. Olha, gente, sério. Olha isso. Que coisa mais fofa. Uma touca também. É bom que a criança vai nascer. Praticamente no inverno. Praticamente no inverno. Próximo é da Fanny T-Shirts. Eu ainda não fui na minha caixa postal. Já desde que eu fiz o repouso, tá? Então se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando as coisas da caixa postal. Eu ainda não fui lá. Mas olha o que a Fanny mandou. Sério. Cara, essas roupas são muito top. Vocês já viram esses shorts? Vocês já viram que ainda nem tem shorts? Olha isso, gente. Que coisa mais fofa. Pretinho ainda. Cara, e o negócio... Ele tem um bolso. E tipo assim, a qualidade desse tecido, eu achei... Tipo, ele é meio geladinho assim, ó. Meio gostoso, sabe? É, de fio egípcio. Sabe aquele fiozinho que é bem geladinho de usar na cor? E olha isso. É, tipo, tem um bolso aqui, ó. Meu Deus, pra guardar a mesala que o papai vai ter que dar no mês. Olha essa calça. Ai, olha. Essa cor eu achei muito linda. Bem diferente. Uma terracota, assim. E a calça e o bode, entendeu? Olha isso. Eu não tenho maturidade. Olha que coisa mais linda. Já tô louca pra que a criança use essas coisas já. E tem o bodezinho. Meu primeiro dia dos pais. Olha isso. Que coisa mais linda. Meu primeiro dia dos pais. Só fiquei com ciúme porque não mandaram o primeiro dia das mães, tá? Só mandaram o dia dos pais. Mas tudo bem. Eu aceito. Olha que coisa fofa, gente. Meu primeiro dia dos pais. Com o babador pra usar junto, ó. Olha que lindo o babador de tecido. Muito fofo. E esse aqui é o macacão que eles mandaram, ó. Ele é um macacão de zíper. Eu aprendi isso vendo os vídeos de maternidade. O macacão de zíper, ele é bom porque a mãe não precisa ficar abotuando um botão por um botão, sabe? Daí pega, abre o zíper, troca a fralda e tá tudo certo. Eu achei bem prático isso aqui, ó. Pra dormir à noite. Deve ser muito bom. Porque de noite, né? Tu tá lá trocando a fralda do bebê. Daí tu pega o zíper, troca e tudo certo, sabe? Muito, muito, muito lindo. Muito obrigada. Muito obrigada de coração mesmo. Pausa nas coisinhas do bebê que eu vou mostrar umas coisinhas minhas. Umas roupinhas que a Arara Atacado mandou. Eles mandaram os tamanhos maiores. Então é porque daqui a pouco... Eles sabem que a mamãe vai engordar. A barriga vai estar grande. Então eles mandaram umas peças bem grandes pra eu usar durante a gestação. Então assim que eu estiver usando, eu vou postar fotinho no Insta. Olha só, mandaram essa camiseta aqui, ó. De botão. De gatinho. Sabe, né? Camiseta de botão é o que mais usa porque tem que abrir pra amamentar. É mais fácil, entendeu? Muito, muito obrigada, Arara. Mandaram também? Eu mandaram várias coisinhas. Deixa eu só me localizar. Ah, mandaram esse shortinho. Olha que lindo. E ele é de elástico atrás. Olha só quantos pichas. Gente, vai ser muito bom. Eu vou usar muito agora no verão. Porque provavelmente eu vou estar bem barriguda no verão. Olha só, com um cropped. Vai ficar lindo, amor, esse look, ó. Barriga e cropped. E também mandaram essa peça aqui, ó. Vocês viram? É só coisa pra mim usar na gravidez, ó. Porque olha... Olha esse aqui. Olha o quanto isso estica. Uma calça... De alça. Bem larguinha. Vai ser ótima pra gravidez agora. Várias peças pra eu usar. Outro shortinho. Olha que lindo. E ele também, ó, de elástico. É tudo lá da Arara atacado, tá? Várias peças. E essa blusa, ó, eles mandaram na G. Eu não tenho nenhuma na G. Eu vou usar bastante também. E mandaram também essa blusa aqui. Assim vocês capazem de não entender, tá? Mas ela é bem bonita. Porque ela vem amarrada assim, ó. Aqui essa parte aqui ela vai pra trás. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu provar pra vocês. Pera aí. Ó, ela fica assim. Olha que bonita. Pretinha. Com um shortinho jeans. Olha como é que ela fica. Bem pra mostrar o barrigão. Bem pra mostrar... Ai, dá pra fazer um inside gestante com essa blusa, né? E também recebeu... Recebe não, né? O Nenê recebeu... Ai, isso aqui foi... Eu não mostrei pra vocês. Isso aqui foi um presente da Julinha, da Belinha e da minha cunhada, da Fri. Olha que coisa mais fofa. Tá meio amassadinho, porque eu amassei sem querer. Olha o tamanho dessa calça. É um palmo meu. Olha isso aqui. De largura. E o bodyzinho. Fofinho. Olha que lindo, ó. A felicidade de estar aqui, bebê a bordo. As luvinhas e os sapatinhos também, ó. Ai, gente, é o melhor de, tipo, lavar tudo, guardar no quartinho, sabe? E ganhei também, da moda da casa, esse kit aqui pra quarto. Eu nem abri pra vocês terem noção. Vou cheirar junto com vocês. É um kit de aromatizador, ó. De cheirinho. Tem cheirinho de bebê. Meu Deus, gente. Sério. A criança já tem cheirinho de quarto. Vocês têm só tempo de emoção. Cheira. Não quebra. Meu Deus. Cheiroso, né? Cheiro de neném. Cara, é cheiro de neném. É muito bom, né? É tudo, né? Ai, muito cheirosinho. Vai colocar no quartinho do bebê. Esses aqui foram os primeiros presentinhos do bebê, tá? Mostrei aqui tudo pra vocês. Eu mostro sempre no meu Instagram, então vou deixar aqui no meu Instagram pra vocês acompanharem. Um super beijo. Amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.